Música Agora no início do ano a Prefeitura de Guarulhos lançou o portal de participação popular. A ferramenta permite que a população informe ao executivo os principais problemas dos bairros e as situações que mais requerem atenção. Para usar o portal, basta clicar no endereço participação popular.guarulhos.sp.gov.br Em seguida, é preciso fazer um cadastro. Dentro do departamento, o antigo orçamento participativo, que hoje chama participação popular, a gente criou essa ferramenta, porque aí a população não se limita só à participação dentro das plenárias físicas, mas também a população pode votar em projetos e elencar novas demandas através do sistema da participação popular. Ele é um portal permanente, onde as pessoas hoje se cadastram e já começam a votar nos projetos já elencados e podem elencar novas demandas. No portal, há vários segmentos como transporte, saúde, educação e esportes. É só clicar e votar em até três demandas já apresentadas. Caso a sua demanda não esteja no portal, basta escrever no campo próprio a melhoria que você acha mais necessária para seu bairro. Vai ter um período mais para frente, onde a gente vai fazer a votação das demandas elencadas e depois dos projetos escolhidos para cada bairro. O site registra apenas uma votação por CPF e ainda não tem prazo para terminar. Depois dos dados coletados, a Prefeitura pretende colocar a medida em prática, já nas leis do orçamento deste ano. Aí a gente vai entrar no processo normal, onde a gente vai aprovar dentro da LDO as verbas para poder ser executadas as obras escolhidas.